Se o teu coração estiver em paz Bem contente e alegre, sempre estarás Se o teu coração estiver em paz Verás que cada nuvem, marco, iris traz Se o teu coração estiver em paz Bem contente e alegre, sempre estarás Se o teu coração estiver em paz Verás que cada nuvem, marco, iris traz